Música Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Desejo a você, meu amigo, minha amiga, muita paz, muita luz, saúde e alegria, que é isso que nos importa, ter todos esses predicados divinos dentro de nós, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje vamos falar do tema, o que é felicidade? Nossa, que pergunta, meu Deus. Será que a gente sabe o que é felicidade? Lá em Eclesiastes, né, Salomão fala que a felicidade não é deste mundo. Começa por aí. Ora, então a gente vai ser infeliz? Não, também não. Então o que nós vamos ser? Nós seremos felizes de acordo com o que entendemos e já temos a evolução. Seremos felizes pelo que sentimos no momento? Neste exato momento eu estou feliz em fazer aqui o vídeo para o canal. Estou feliz. São pequenos momentos. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou falar com outras pessoas, eu vou fazer outras atividades. Então eu estarei sendo feliz fazendo outras coisas. E assim, momento a momento, eu vou sendo feliz. Ah, tem tropeços, tem obstáculos, tem intempéries, tem insatisfações no meio? Claro que tem. Então vou ficar infeliz? Também não. Porque a maneira de como eu encaro o que é felicidade para mim neste momento, não sabemos o que é a felicidade plena. Como diz Salomão lá em Eclesiastes, mas temos uma pequena noção de satisfação. Eu posso dizer que eu sou feliz pelo que eu sinto no bem, do bem e que faço o bem. Quando eu faço o bem, quando eu estou trabalhando no bem para mim, para as pessoas, eu me sinto muito bem. E com isso eu sou feliz. Pronto. Defini a minha, o tipo de felicidade que eu tenho. Agora, você já procurou, parou para pensar a possibilidade de como é você ser feliz? Às vezes você tem até muitas coisas materiais e está infeliz. Mas não é com as coisas materiais, é com coisas que pessoas não lhe dão, situações com pessoas, ou a própria pessoa que está convivendo com você. Pode ser quem for. Ou lá no seu trabalho, talvez você até ganhe relativamente bem, mas não está satisfeita naquele trabalho. Eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram lá na nossa terapia quântica. Eu faço sempre essa mesma pergunta, inicialmente. Você tem outro emprego? Não. Você já está providenciando outro emprego? Não. Você ganha relativamente bem, graças a Deus eu ganho. E está sendo remunerada, estão te pagando, então fica na sua. Porque por hora não tem outro jeito, a não ser que você seja rica e tenha uma renda extra, e aí você não precisa viver trabalhando. Mas se você está precisando trabalhar, então não adianta. Então é ser pragmático, ser prático. Não é o sentido de felicidade plena que estamos falando aqui. Mas é uma maneira de ficar satisfeito com a vida. Porque você está sendo remunerado, remunerada. Aí sim, depois que você ver as coisas que estão acontecendo, você vai mandar outros currículos, vai jogar para um, para outro, vai ganhar melhor e vai fazer aquilo que você quer. Então você realmente está procurando melhorar o seu ser. Mais uma dicasinha de que ser feliz é quando você procura estar fazendo o que você quer. Sem prejudicar a si mesmo e aos outros. Para mim isso é ser feliz. Então veja que os conceitos que eu estou colocando aqui, um, dois ou três, o que seja, são conceitos meus. Eu digo isso que eu acho que é um pouco de felicidade. Agora, talvez você tenha um outro prisma de visão e que você enxergue de uma outra maneira. Não importa. Agora, se você não ver de um lado o lado bom das coisas, e que se você tem três e podia ser seis, e se você ganha o vermelho e podia ser azul, e você nunca está satisfeito, satisfeita com a sua vida, então você vai ficar infeliz. Porque sempre vai ter contrariedades, sempre vai ter gente que não vai comungar com as suas ideias. A vida é assim, altos e baixos. Vida interpessoal, isso acontece muito. Então a vida tem que ser prática. Trabalhar nessa praticidade para que você veja o conceito do que é felicidade, que é o nosso tema de hoje. O que é felicidade? Não sabemos. Mas ao meu ver é assim. Ao seu ver também poderá ser do jeito parecido com o meu ou não ser. Isso vai ficar muito de fora o íntimo. Tá bom? Dá um joinha lá no canal, aqui no canal. Pede lá para os seus amigos, familiares, para se inscrever e tocar o sininho. Você também, se não se inscreveu, toca o sininho. Dá uma força lá, façam comentários, tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E até o próximo Momentos de Amor e de Consciência.